Coloque tudo no liquidificador e em minutos faça o melhor bolo de milho verde E para essa receitinha nós vamos precisar de 3 espigas de milho verde Eu vou estar colocando também 3 ovos Vou puxar um pouquinho para cá para ficar melhor para vocês verem Aqui eu tenho 3 ovos Olha só, vou colocar também 1 xícara de açúcar Vou colocar aproximadamente 100 ml de óleo E agora eu vou colocar também 100 ml de leite Agora o que eu vou fazer, vou estar batendo tudo no meu liquidificador por aproximadamente 2 minutinhos Assim que terminar já volto com vocês Já bati por 2 minutinhos e agora eu vou acrescentar 1 xícara de fubá Aquele fubazinho fino Vou acrescentar aqui e vou voltar a bater por aproximadamente 1 minutinho Já bati e agora eu vou estar acrescentando 1 colher de fermento em pó Essa receita é maravilhosa, pois não faz muita bagunça Pois é tudo batido no liquidificador Agora que eu já terminei, vou estar passando para a minha assadeira Agora é só despejar na assadeira e levar ao forno Meu forno está pré-aquecido a 180 graus e vou deixar lá de 35 a 40 minutinhos Assim que assar eu volto com vocês E o nosso bolo já assou e olha só como ficou Vou desenformar aqui e olha só depois de desenformado que lindo ficou esse bolo pessoal Feito tudo no liquidificador sem muita sujeira e olha só o resultado desse bolo Agora como sempre eu vou tirar aquele pedacinho e mostrar para vocês como é que ele ficou por dentro E você está gostando das receitinhas? Deixe aí nos comentários que eu quero te responder e te mandar aquele super beijo E olha só que fatia maravilhosa Bem fofinho E o cheirinho de milho verde aqui está maravilhoso Gente, vale muito a pena vocês fazerem Até porque é um bolo feito sem muita bagunça É só juntar tudo no liquidificador, bater e em questão de minutos o nosso bolo já estará pronto Agora eu vou tirar aquele pedacinho, olha só que maravilha Bem fofinho, bem molhadinho por causa do milho verde Gente, vale super a pena vocês fazerem Eu tenho certeza se você fazer, você não irá se arrepender E se fizer, volte aqui e comente o que você achou desse bolo E se você já fez, comente também Aproveite, deixe a cidade de onde você está falando Para que eu venha saber até onde os meus vídeos estão chegando Esse foi o meu vídeo de hoje Eu espero muito que vocês tenham gostado Vou ficando por aqui Que Deus abençoe a todos E até um próximo vídeo pessoal Tchau, tchau 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 Tchau